O verão amazônico chegou forte, quem trabalha sob o sol precisa se proteger. É que a longo prazo a exposição solar pode causar grandes riscos à saúde. A Arlen trabalha há 12 anos na feira da Manaus Moderna. Das 6 horas da manhã até as 3 da tarde, fica assim, exposto ao sol. Para se proteger, usa esse chapéu improvisado, mas isso não garante a proteção. Sentia quase nada logo no início, depois que eu fui me acostumando, fui pegando, fui a dormir e me sentia só aquele vapor quente no corpo. Demorava para dormir? Demorava, botava o pano, botava o ventilador e tinha que dormir para acordar cedo. Quem também trabalha o dia todo nesse calor é o Edmilson. Na rotina de carpinteiro há 10 anos, ele sabe dos riscos da exposição e por isso faz questão de se proteger. Me protejo com protetor solar, primeiramente quando eu saio de casa eu me protejo, né? E outras, quando a gente trabalha assim muito, a gente veste uma camiseta comprida, calça, bota, capacete. Quem trabalha sob o sol forte está sujeito a ter envelhecimento precoce, a desenvolver manchas e pintas na pele e até câncer. Mas nem o filtro solar protege totalmente contra os danos da exposição. O protetor solar só serve para diminuir os riscos, mas não elimina os prejuízos ao organismo. E quanto mais clara é a pele, maiores poderão ser os problemas. É o que explica esse dermatologista. Quanto mais escura a pele, mais proteção quanto a radiação ela tem. A pessoa branca, a pessoa de pele clara, de olhos claros, cabelos doidos, que não sejam pintados, ela deve redobrar os cuidados. Mas não foi o que a dona Maria Quitéria fez. Na adolescência pegou muito sol e aos 40 anos as consequências do descuido começaram a aparecer pelo corpo. Começou a vermelhar assim, em localzinhos, ficar bem vermelhinho assim, como se eu fosse uma queimadura. E a tendência era ir aumentando aos pouquinhos. Ela já perdeu as contas de quantas cirurgias fez para retirar os sinais do câncer. O dano já está estabelecido, mas dona Quitéria aprendeu a lição. Na época não surgia nada, parecia bom, né, porque ficava avermelhado, né, parecia que ficava mais amorenado. Só que nos 40 anos veio surgir e nem eu realmente sabia o porquê. Só aqui na Fundação Alfredo da Mata são realizadas 600 operações de retirada do câncer de pele por ano. E se nesse período de sol forte as pessoas não se protegerem corretamente, esse número deve aumentar. Tá dado o recado. Você vai conhecer agora um projeto que forma atletas na ginástica rítmica desportiva. É um trabalho feito com crianças e adolescentes que aprendem as técnicas necessárias para se tornarem campeãs. Tudo isso com descontração e a baixo custo. A responsabilidade em fazer os movimentos com perfeição é de gente grande. Mas aqui as meninas da ginástica rítmica têm entre 4 e 11 anos de idade. Caritas tem 8 anos, 3 medalhas e um sonho. Meu grande sonho foi chegar na seleção brasileira e ser uma grande ginástica. E para concretizar esse sonho, ela tem total apoio da família. Mas a felicidade maior é vê-la feliz. E eu sempre digo, escolha a profissão, escolha a profissão para o bem. Escolhendo a profissão para o bem, a gente vai te apoiar sempre em tudo. E olha aí um avô coruja, um dos poucos homens na aula de ginástica. E toda essa força de vontade é por uma pessoa especial. A neta Ana Beatriz, uma das promessas da ginástica rítmica amazonense. É um prazer estar aqui com ela? Muito prazer, de trás, todo o tempo. Depois que eu venho, todas as oportunidades que tenho, eu venho, trago elas. Às vezes eu trago umas colegas delas, né? Tinha uns pais que não gostariam de ter uma coisa para representar uma pessoa, né? Para andar mais fora, como é uma ginástica dessa que é tão linda. Eu quero ser uma ginástica profissional e sair por aí, em outros países, representando o Amazonas. Elas fazem parte de um projeto que forma atletas para competições nacionais e até mesmo internacionais. Daqui já saíram sete ginastas que hoje compõem a seleção amazonense. E mesmo com muita feriedade, as aulas de ginástica rítmica aliam o esporte à diversão e saúde. Desenvolve ritmo, coordenação motora, desenvolve as capacidades que a criança, né? Já desde essa idade já pode ir trabalhando. E a inteligência também, que é um esporte que exige muita concentração. E aqui não tem idade certa para começar. Basta gostar e ter força de vontade. Olha aí a Terezinha de Jesus, quatro anos de idade. Ela é uma das convidadas pelas atletas para uma aula experimental. A disciplina e a alegria dessa pequena contagiam. Eu quero ficar na ginástica porque aqui é muito legal. Você quer ser uma grande ginasta? Quero. Coisas que o esporte é e muito capaz de fazer. As aulas de ginástica rítmica desportiva acontecem de segunda a sexta-feira, com horários de 8 da manhã às 6 da tarde, no conjunto Eldorado, zona centro-sul de Manaus. A mensalidade é 10 reais. Mais informações pelo telefone 3638-6457. Obrigada a você que acompanhou esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri